O comércio varejista do centro caminha em dois sentidos para fortalecer o setor. Revitalizar o tradicional centro comercial da cidade e incentivar os lojistas para fidelizar e manter os clientes. Uma das ações que compõe esse plano é o desfile de moda Varginha Fashion Day. A próxima edição é neste sábado e o repórter Jonas Loureiro tem mais informações. Amanhã é dia de conferir as coleções de outono e inverno das lojas aqui de Varginha no Varginha Fashion Day. Ao meu lado o Anderson Martins que é presidente da ACIV e vai falar um pouco para a gente a respeito das expectativas para o desfile de amanhã. As expectativas são as melhores possíveis. 25 lojas aqui de Varginha desfilarão suas coleções outono e inverno. Teremos uma estrutura de palco e som profissionais, modelos profissionais. Aquele espetáculo que o Varginha já conhece. Estamos indo para a quarta edição. Estamos com a expectativa de ter aqui um público muito grande. Fizemos uma boa divulgação. Todo mundo querendo ver as novas coleções para já se preparar para o dia das mães para dar um belo presente para sua mãe. Perfeito. E acontece a partir de que hora? Vai ser amanhã, sábado, de 9h a 1h da tarde neste local aqui, neste pedaço da presidente Antônio Carlos. Perfeito. Muito obrigado por suas informações. Então está todo mundo convidado amanhã, a partir das 9h da manhã, o Varginha Fashion Day. Jonas Loureiro para o Jornal Cidade. Para se ter uma ideia da importância do Varginha Fashion Day para o setor, este ano o projeto foi contemplado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais com um patrocínio de R$ 19 mil. Lembrando mais uma vez, a quarta edição é neste sábado a partir das 9h da manhã na rua Presidente Antônio Carlos, próximo ao calçadão da Venceslau Brás.